Ricardo Pereira, do CrossFit AOPA. Este é o primeiro autos para um Offit Game 5. Barra. Bumper de 10kg. Outro bumper de 10kg também. Pornometros. Um 1, 2. Um 1, 2. Um 1, 2. Um 1, 3. Um 1, 2. Um 1. Um 2, 1. Um 1, 2. Obrigado. 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 Obrigado.